Eu tô passando mal, Thelma, pelo amor de Deus Só pode ser seu, ele tem que ser seu Thelma Cidarela! Foi coroada Nossa rainha Melhor rainha Melhor prêmio, Big Brother Você quase matou do coração E Thelma foi campeã Viva a mulher preta Viva os profissionais de saúde Viva as nossas rainhas do Brasil Agora um pouco Mais controlada Desculpa a euforia, gente Mas é porque Isso é muita representatividade Para o nosso povo Isso é um momento muito histórico E esse reconhecimento Que às vezes não chega Para nós Chegou hoje para Thelma E é motivo de celebração É motivo de alegria De todos nós Do brasileiro Tô muito, 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 muito Muito feliz Muito Parece que é comigo E É muito legal Se sentir representada Por essa mulher Essa rainha Dentro do Big Brother E na vida Obrigada, Thelminha Thelma 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 Obrigado.